Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para mostrar para vocês os gráficos do UFL, é isso aí, o novo jogo de futebol que está para sair, na verdade a gente não sabe quando, mas em breve, mas é a nova franquia aí que está vindo para concorrer com FIFA e PES, e eles mostraram para a gente os gráficos aí da face do Zinchenko aí, jogador do Manchester City, que é parceiro oficial deles, né, então ele vai ser um jogo de futebol, um dos apoiadores, eu esqueci o nome que eles deram, mas é tipo parceiro oficial do jogo, né cara, o jogador aí do Manchester City, o Zinchenko, então está aí, esse gráfico está legal, né, não é lá grande coisa, mas é um gráfico bonito para um jogo que está vindo do nada, né, a gente nem sabe, não tem nenhuma empresa grande de nome por trás, né, uma empresa bem pequena, uma empresa nova, então é bem legal a gente ver que eles já estão pelo menos trabalhando com uma qualidade gráfica pelo menos bonita, né, a gente sabe que no final, jogo de futebol que interessa, essa é a gameplay, mas pelo menos já tem um gráfico legal aí para a gente ter uma expectativa e para a gente poder começar criando as nossas teorias malucas aqui de pessoas que não tem nada para fazer, né, que é isso que a gente faz e começa a criar teorias, será que vai ser bom, será que vai ser ruim, só a cabeça de um jogador girando num campo vazio, né, cara, mas é isso aí, é só isso que eu tinha que trazer para vocês mesmo, esses gráficos aí, achei que está bem bonito, está bem legal, nada de revolucionário, mas, né, para um jogo de futebol, está de bom tamanho, né, cara, não precisa ser lá as coisas mais perfeitas do mundo, porque a maioria do tempo que a gente está vendo o jogador, a gente está vendo o jogador lá de cima, né, cara, da câmera bem mais de longe e ele bem pequenininho na tela, né, então é legal para os replays e tal, ter gráfico bonito, mas, na minha opinião, não é nem de perto o mais importante que a gente, pelo menos que a gente busca num jogo de futebol, né, tanto que a gente adorava e pagava muito pau para o Play 1 lá no Win 11 lá, que era todo mundo cabeça quadrada, né, todo mundo tinha uma cabeça do Minecraft, lá a gente pirava, achava sensacional, então, né, é um dos pontos, mas é isso aí, deixe agora nos comentários o que você achou dessa cabeça do Zinchenko, se você está com expectativas altas aí para o UFL, você acha que ele vai vir para concorrer aí com o FIFA 22 e com o PES, né, com o eFootball agora aí, quero a sua opinião de vocês, e no mais é isso aí, tá, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente na divulgação, não esquece de seguir, as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo, e também... Poxa, o moleiro ficou esperando o que? A banda passar?